Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Tarifa branca na taxa de energia pode representar a economia para o consumidor. O Brasil é o terceiro país com maior número de presos. O vício de videogames passou a ser considerado pela Organização Mundial da Saúde como distúrbio mental. Mar de 100 presos não retornaram aos presídios após a saída do Natal. Mar de 180 casos de crimes contra o idoso na delegacia especializada aqui em Belém. A cidade de Vigia de Nazaré, no Nordeste Paraense, comemorou 402 anos de fundação. E na entrevista de hoje vamos falar sobre frituras. Hoje é segunda-feira, 8 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. Se 2018 começa com muitas obrigações financeiras, poupar e fazer economia representam boa saída para conseguir cumprir com todas as contas. A conta de energia elétrica, por exemplo, vem se tornando um problema financeiro para muitos. Por isso, uma nova modalidade tarifária para o consumidor de energia elétrica está disponível para os consumidores a partir do dia 1º de janeiro. É a tarifa branca. Ela sinaliza aos consumidores a variação do valor da energia conforme o dia e o horário do consumo. Começou a vigorar no início do mês de janeiro uma nova modalidade tarifária de energia elétrica, a tarifa branca. Ela disponibiliza ao consumidor uma variação do valor da conta, levando em consideração o dia e o horário do consumo. A tarifa branca, ela sinaliza para o consumidor um valor de tarifa de acordo com o horário que ele utiliza os seus equipamentos, o seu consumo. Até então, existia uma única tarifa, que é uma tarifa convencional. De acordo com a classe que o consumidor pertencia, ele tinha uma tarifa. Então, se ele era residencial, era uma única tarifa residencial. A tarifa branca é diferente, ela tem uma modulação de acordo com o horário. Então, ela vai ter, durante o período de ponta, que é de 18h30 a 21h30, a tarifa vai estar um pouco mais cara. Então, durante todo o outro período, que a gente chama de fora ponta, ela vai estar um pouco mais barata. Então, a ANEL publicou essa resolução, dando como uma forma de benefício para os consumidores que não utilizam energia no horário de ponta. Consumidores do estado do Pará passam a contar com uma nova opção para contabilizar o uso da energia elétrica. É a tarifa branca. O objetivo dela é racionalizar a energia fora do horário de maior consumo. Todas as distribuidoras do país deverão atender aos pedidos de adesão à tarifa branca, das novas ligações e dos consumidores com média mensal superior a 500 kWh mensal. Qualquer consumidor de baixa tensão pode aderir à tarifa branca. As exceções que tem na resolução 733 da ANEL são para clientes de iluminação pública, clientes que possuem a tarifa social de energia elétrica, clientes que têm benefício de irrigação ou que são geração distribuída. Esses consumidores, a princípio, não poderão aderir. Nesse primeiro momento, a ANEL emitiu um cronograma para que os clientes possam aderir à tarifa branca. Então, nesse primeiro momento, a CELPA só vai atender solicitação para adesão de tarifa branca, para novas ligações e para consumidores que possuem um consumo médio mensal igual ou maior a 500 kWh. A diferença da tarifa branca para as outras é que ela auxilia no controle do consumo. Basicamente, a diferença da tarifa branca para a tarifa convencional é que ela vai ter uma tarifa de acordo com o horário de utilização. Então, são três horários. Existe o horário de ponta, como eu já expliquei, que é de 18h30 às 21h30, vai ter uma tarifa mais cara. Existe o horário intermediário, que é uma hora antes de entrar na ponta e uma hora depois, onde haverá uma tarifa intermediária. E o horário de fora ponta, onde haverá uma tarifa mais barata para o consumidor. Lembrando que nos finais de semana, toda a tarifa do horário será tarifa fora ponta. Nos dias úteis, a tarifa branca tem três valores. Ponta, intermediário e fora de ponta. Esses períodos são estabelecidos pela ANAEL e são diferentes para cada distribuidora. O horário de ponta vai das 18h30 às 21h29. Esse período é mais caro com a tarifa branca. O horário intermediário é das 17h30 às 18h29 e das 21h30 às 22h29. E o horário fora de ponta vai das 22h30 às 17h29 e sempre ao longo dos fins de semana e feriados nacionais. Esse período é o mais barato com a tarifa branca. Antes de aderir à nova tarifa, é recomendado que o consumidor faça uma simulação de perfil. O consumidor que analisar e verificar se existe ou não benefício de migrar para essa tarifa, ele já tem que saber de imediato que ele vai ter que reduzir o consumo nesse horário. É porque o benefício é para utilizar a carga desse horário e usar em outros horários. O cliente pode solicitar a migração nas centrais de atendimento ou pelo site das centrais elétricas do Pará, a Celpa. Os consumidores que já estão ligados e estão solicitando a tarifa branca, a Celpa tem um prazo de 30 dias para poder fazer o processo de adesão. Se o consumidor, porém, perceber que a tarifa branca não apresenta vantagem, ele pode voltar à tarifa convencional. O consumidor que faz adesão à tarifa branca, ele pode retornar para a tarifa convencional a qualquer momento. Esse pedido vai ser atendido pela Celpa no prazo de até 30 dias. Caso ele volte para a convencional e depois queira retornar para a tarifa branca, aí ele vai precisar aguardar um prazo de 180 dias para poder retornar à tarifa branca. E ainda falando da tarifa, e no Amapá, desde a primeira segunda-feira do ano, está valendo também a tarifa branca, que promete economia ao consumidor que estiver disposto a mudar de hábitos. Foram estabelecidos três horários de uso, fora isso, e fins de semana. A tarifa ficará de 10% a 20% mais barata. Os consumidores podem aderir a esta tarifa branca de energia em até 180 dias. Marcos, os consumidores do Amapá já podem aderir à tarifa branca. Para saber mais sobre a proposta, é necessário que eles entrem em contato com a companhia de eletricidade do Amapá. A redução da energia vai de 10% a 20%, dependendo do hábito do consumo. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Um levantamento nacional de informações penitenciárias mostrou que o Brasil é o terceiro país com maior número de presos. Segundo os dados, há 352,6 presos por grupo de 100 mil habitantes. De acordo com dados divulgados, o número de pessoas presas no sistema penitenciário brasileiro somou 726.712 em junho do ano passado, onde haviam 45.989 mulheres presas no Brasil. Elas correspondem a 5,8% da população carcerária. Entre as mulheres, 62% das prisões está relacionada ao tráfico de drogas. Os dados também mostraram que houve um aumento de mais de 15% na população carcerária do estado do Acre. Em 2015, a população carcerária no Acre era de 4.649 presos. Destes, 1.543 esperavam condenação. Até junho de 2016, o número de presos subiu para 5.364, sendo que 1.989 são provisórios. Segundo o Ministério da Justiça, o Brasil é agora o terceiro país com maior número de pessoas presas, atrás dos Estados Unidos, com 2.145.100 presos e a China com 1.649.804 presos. E agora vamos falar sobre educação. A Secretaria de Estado de Educação aqui do Pará realiza de hoje até o dia 10 de janeiro a confirmação de matrícula dos novos alunos que fizeram a pré-matrícula para ingressar na rede pública de ensino. O prazo para a pré-matrícula terminou ontem no portal da Seduc. Cerca de 53.500 estudantes haviam feito a pré-matrícula. Mais informações você pode ter desta pré-matrícula na rede Seduc, que podem ser obtidas pelo telefone 0800 280 0078, de segunda a sexta, no horário de expediente da Secretaria. O vício em videogames passou a ser considerado pela Organização Mundial da Saúde como um distúrbio mental. O distúrbio pode atrapalhar na socialização e no desenvolvimento psíquico. Que o mercado de videogames vem crescendo não é novidade. Cada vez mais os jogos eletrônicos ganham novas tecnologias e interfaces. O videogame deixou de ser apenas um passatempo. Para muitos é inclusive uma profissão. Hoje nós temos diversos times, a gente desenvolve diversos campeonatos e esses times já são profissionais, são times que tem inclusive dentro do seu grupo psicólogos que ajudam esses atletas a se desenvolverem cada vez mais. E com isso eles podem associar a fazer aquilo que se gosta, que se diverte, compondo com a possibilidade de ganhar dinheiro com isso. Agora o uso excessivo e nocivo desse passatempo tem preocupado a Organização Mundial de Saúde. Pela primeira vez, o vício em videogames passou a ser considerado pela OMS um distúrbio mental. A 11ª classificação internacional de doenças irá incluir a condição com o nome de distúrbio de games. O documento descreve o problema como um padrão de comportamento frequente ou persistente de vício tão grave que leva a preferir os jogos a qualquer interesse na vida. O que vai dizer é o comportamento das pessoas que se submetem a um jogo. Então o videogame, assim como qualquer outro jogo que as pessoas utilizam inicialmente como hobby, mas que isso pode levar essas pessoas a uma dependência a ponto de levá-las a um desconforto, deixando de ser um hábito saudável, passa a ser um hábito nocivo. Então essa dependência por si só já gera um vício que precisa de um tratamento específico para poder ajudar as pessoas a se livrar desse comportamento. O psicólogo alerta para a importância de não confundir um hobby, esporte ou profissão com o vício. É um limite muito tênue, porque para poder ficar bom em alguma atividade na vida, no caso jogar videogame, ele precisa treinar, ele precisa praticar. E quanto mais horas de prática, melhor ele vai ficar. E quanto melhor ele vai ficar, obviamente, se ele descobrir os caminhos de uma profissionalização para poder praticar o videogame enquanto esporte, a ponto de ser remunerado por isso, maravilhoso, ele descobriu aí o nicho, descobriu aí uma profissão. Inclusive muitos gamers se tornaram, inclusive, designers de games, criando os próprios jogos de videogame ou criando scripts para jogos, inclusive no mundo inteiro. Então, agora, as pessoas só vão ficar boas em alguma coisa se ela tiver prática suficiente para poder fazer. Sintomas como não ter controle da frequência, intensidade e duração do jogo, priorizar o videogame a outras atividades, continuar ou aumentar ainda mais a frequência com que se joga, mesmo após ter tido consequências negativas do hábito. Quando ficam ausentes do videogame, isso pode levar as pessoas a experimentar. A sudorese sua demais, a pessoa começa a ficar agitada, dá uma taquicardia, muitas vezes uma aceleração no coração. As pessoas experimentam um isolamento, um comportamento de isolamento em relação aos demais membros da família. Agora, se é só um hábito onde a criança está se divertindo, a criança jovem ou mesmo o adulto está se divertindo e isso não está afetando a vida dele em outras áreas, como a vida profissional, as atividades escolares, atividades físicas. Enfim, então está tudo bem, está tudo tranquilo, não há com o que se preocupar. Nesse estúdio de jogos, passam entre 180 a 250 pessoas por dia. Um público que vai de crianças a adultos. Este empresário acredita que espaços de socialização também ajudam a tornar a prática mais prazerosa, pois permite a interação presencial com outros games. Então, hoje em dia, todo mundo tem a acessibilidade de ter um computador em casa e o propósito era criar um espaço que grupasse um volume de amigos, de pessoa, ou tendo ou não tendo um amigo que goste, mas aqui ter a possibilidade de conhecer, interagir, socializar. Isso é muito importante, o ser humano precisa do contato do ser humano. E eu tive um exemplo próximo, dentro de casa, de ver pessoas se perdendo, vamos dizer assim, com falta dessa interação. E agora vamos falar sobre economia. Ainda agora falamos sobre a conta de energia elétrica. E a despesa com a cesta básica, segundo o Diese, ficou mais barata em algumas capitais do Brasil. As quedas foram notadas em sete capitais brasileiras, com destaque para Porto Alegre, Curitiba e Vitória. Já os aumentos mais expressivos foram em Recife, com redução de 1,31%, João Pessoa com 1,42% e no Rio de Janeiro com queda de 2,78%. Com base no custo da cesta mais cara do país, que em dezembro do ano passado foi a de Porto Alegre, o salário mínimo necessário para uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 3.585,00, segundo o Diese. No acumulado do ano passado, o preço médio dos produtos açúcar, feijão, arroz, leite, carne bovina e batata apresentou uma queda na maior parte das cidades pesquisadas na comparação com 2016. Já a manteiga e o café em pó tiveram taxas positivas na maioria das capitais. A Universidade do Estado do Pará, a UEPA, está com inscrições abertas para transferências externas e internas para alunos de graduação. As inscrições seguem até o dia 12 de janeiro. O valor da taxa é de R$ 60,00. E os alunos de outras instituições de ensino superior interessados em cursar a UEPA poderão fazer o cadastro somente por meio eletrônico. A condição legal para inscrição está regulamentado e matriculado em instituições de ensino superior nacionais autorizadas e reconhecidas pelo MEC. A íntegra do edital está disponível no endereço eletrônico da Universidade, www.uepa.br. As frituras são temidas por muitas pessoas pelo mal que fazem para a saúde, mas o certo é que muitas delas não conseguem retirá-las das suas vidas. Tudo porque as opções de pratos, guloseimas e petiscos estão disponíveis em todos os lugares. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre as frituras, seus males e benefícios, assim como quem deve ou não ingerir gorduras e as quantidades indigadas. Larissa Cristina conversa com a nutricionista Luciana Rodrigues. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Para que a gente possa tirar algumas dúvidas sobre qual é a melhor maneira de ingerir os alimentos, aqui ao meu lado está a nutricionista Luciana Rodrigues para falar para a gente sobre essas frituras que são geralmente as principais formas de consumir os alimentos utilizados pelos brasileiros. Se você quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar um WhatsApp para a gente, o nosso número é 988023444. Luciana, eu acho que a gente pode começar entendendo o que é essa fritura, o que é fritar um alimento? A fritura é um tipo de preparação, mas a gente está falando da fritura, preparação e o alimento que está sendo preparado. Então, normalmente, essa fritura vem com óleo, tá? Um custo-benefício de um óleo em que restaurantes podem estar fazendo essa fritura? Normalmente, é um óleo que não é tão saudável e a gente já está imaginando aquela fritura uma coxinha. Então, vem o óleo, vem a farinha, vem o recheio. Então, generalizando, a gente pode dizer que a fritura não é saudável, porque não vem só o óleo em si, vem aquele alimento, vem todo aquele recheio. E os nossos padrões alimentares hoje em dia estão mudando. Então, não é um simples alimento. A gente sabe que hoje em dia eles estão realmente mais com essa quantidade de óleo. Então, às vezes, é um próprio café da manhã, antes de dormir, ainda tem uma outra fritura. Acaba que o excesso também não é interessante. E justamente, o que essa fritura, que mal isso traz para dentro do nosso organismo? O excesso do óleo, que a gente pode dizer que é a gordura, né? Ele pode estar entupindo as nossas artérias, tá? Esse entupimento, o que quer dizer? É um acúmulo de gordura. Então, pode prejudicar doenças cardiovasculares, como hipertensão, tá? Pode ocasionar também um infarto, que já é uma consequência dessa doença cardiovascular. Então, é tudo um controle mesmo deste consumo. Mas, por outro lado, tem a boa notícia, que existem as gorduras boas, que podem estar amenizando essa situação. Agora, doutora, existem pessoas que utilizam aquelas panelas frigideiras antiaderentes para não utilizar esse óleo. Fritar o alimento sem a utilização de óleo, pode? Pode. É recomendado, na verdade. Hoje em dia, as nossas condutas, né? São essas frite em uma frigideira antiaderente, em que vá pouco óleo, não tem problema. Um azeite, um azeite extra virgem. As pessoas até comentam, poxa, mas se eu fritar, não vai perder uma propriedade? Sim, relativamente pode perder. Mas, se for para comparar um óleo de cozinha, de girassol, de soja, ainda assim, o azeite é o mais recomendado. E maneirar, né? Equilibrar nessa quantidade. E isso é o mais importante. A gente está falando do óleo, mas na hora de fritar, pessoas que utilizam outros tipos de gorduras, como manteigas, até gordura animal, são alternativas boas ou não? Tudo gordura, né? Então, assim, a gente está falando de óleo, a gente está falando de fritura, a gente está falando de gordura. Então, é o equilíbrio. Eu acho que a gente tem que também pensar em outras possibilidades, em outras alternativas. Certo. Quais seriam algumas dessas alternativas, doutora? Uma delas, a gente comentou, que são as panelas, né? São as frigideiras antiaderentes, então que a gente utiliza, ou pelo menos reduz, essa quantidade de óleo, tá? Outras é fazer a substituição da própria gordura. Aquela gordura que foi para a fritura, que não faz bem por uma gordura saudável. Fontes, abacate, castanhas, nozes, a gente pode estar preparando também com essas fontes de gordura boas. Quem deseja emagrecer tem que excluir a fritura da vida? Fritura, sim. Sim, é o recomendado, tá? Porque a gente pode falar assim, olha, então frite com óleo de coco, né? Que é um alimento, enfim, que está na moda. Mas eu acho que o custo-benefício não é interessante. Não dá para a gente seguir esse padrão alimentar a longo prazo. Então, a sugestão é evitar a fritura, sim. O dia a dia, sim. E justamente, a senhora falou do nosso dia a dia, pessoas que geralmente fazem alimentação na rua. Ela tem como ter uma alternativa de não ingerir essas comidas mais fritas? O que ela pode fazer? Vem a substituição, vem toda uma programação de a gente levar lanches de casa, tá? Aí vem a reeducação alimentar. A gente sabe que a praticidade hoje em dia é o que a gente procura, mas existem alimentos saudáveis. A fruta, um lanche, um intervalo, ao invés de ser um salgado frito, já poderia ser em substituição como a fruta. A própria gordura boa, então levar castanhas, o próprio abacate. É ter um pouquinho também de consciência dessa mudança alimentar. A gente tem uma dúvida a respeito dos peixes. Existem peixes que eles também contêm muita gordura. Nesse caso, doutora, é recomendado que se possa fazer a ingestão indiscriminada ou não? Não, a sugestão seria uma vez ao dia, se for consumir naquele dia. E a periodicidade seria uma vez por semana. Então você fez o consumo diário uma vez e espera a próxima semana para estar consumindo. Mas existem os peixes saudáveis, né? Que são os peixes mais magros. A gente pode fazer o consumo deles a cada duas vezes na semana. Essas frituras que vêm trazendo esses excessos de gordura, elas podem aí contribuir para esse aumento de colesterol, de pressão arterial? Sem dúvida. Risco, né? As gorduras são riscos cardiovasculares. As gorduras aumentam o colesterol, porque elas estão sendo fritas, tá? Junto com a gordura, como eu disse, o próprio alimento, como tem a farinha em si, aumenta o triglicerídeo e começa toda aquela cascata das doenças crônicas, né? Aumentando a pressão, a gente aumenta os riscos cardiovasculares. Aumentando o consumo de farinha, a gente aumenta o risco de desenvolver diabetes. Então tem que ter um cuidado alimentar para não desenvolver essas doenças. E justamente, doutora, qual seria o conselho para dentro de casa? Além dessa questão das panelas antes aderentes, seria realmente como uma dona de casa pode substituir aquele bife de todo dia, aquela alimentação que ela é acostumada a fazer com a manteiga, com o óleo? É a frequência, tá? Então hoje em dia a gente recomenda o consumo de carne vermelha duas vezes na semana, apenas no período do almoço. Então a gente já evitaria repetir esse jantar, tá bom? Essa seria a sugestão. E para a gente finalizar, você pode dar uma dica para as pessoas que almoçam fora de casa e não tem como levar uma quentinha? Então se alimentam geralmente em bifeis? O que é interessante? Olhar o que tem. Porque normalmente a gente tem aquele costume de já entrar na fila, né? Então vai pegando o que vai aparecendo. Raciocinar um pouquinho. Olha ali, tem a opção do peixe? Esse peixe está grelhado? Ah, mas ontem eu comi aquela carne vermelha, então hoje eu vou no peixe. A salada? Poxa, não tenho o costume de consumir salada? Olha o que tem ali, vê se gostou, né? Aguça esse paladar. Então a gente diz que também a visão, os sentidos podem estar aguçando essa nossa estratégia alimentar. Então fica a dica da gente olhar antes o que tem e pensar, não, eu quero realmente escolher esse que é mais saudável, eu vou evitar esse tipo de gordura porque eu estou achando que eu estou exagerando no meu dia a dia. É aquela consciência. E doutora, sempre que puder substituir a fritura pelo grelhado? Sim, sim, é o recomendado, tá? Evitar mesmo a fritura, só em casos em que não há opção, a gente sempre vai dar preferência para o grelhado. E as carnes mais magras, né? Em geral. Com certeza, a gente agradece a sua participação. Obrigada. Se você gostou dessa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida e quiser mandar uma mensagem para a gente, o nosso número do WhatsApp é o 988023444. A doutora Luciana Rodrigues responde e a gente encaminha para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Luciana. Mar de 100 presos não retornaram aos presídios após a saída do Natal, segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado. O número corresponde a 7,7% do total de beneficiados com a saída temporária. A saída temporária é um benefício concedido pela Justiça previsto na Lei de Execuções Penais a presos que cumprem pena no regime semiaberto, apresentam bom comportamento e que já tenham cumprido um sexto da pena. Por ano, acontecem cinco saídas temporárias. Na Semana Santa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Sírio de Nazaré e as festas de final de ano. No Pará, dos 1.568 detentos que receberam o benefício da saída temporária de Natal e Ano Novo, 111 ainda não retornaram às casas penais do Estado. De acordo com a SUZIP, este foi o menor índice de evasão durante a saída temporária de Natal e Ano Novo dos últimos três anos. Ano passado foi o ano em que os detentos foram contemplados e que teve o maior índice de retorno. A Central de Medicamentos do Amazonas, a SEMA, encerrará no dia 15 de janeiro o recadastramento dos dados de todos os usuários do Programa Estadual de Medicamentos Especializados. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, para realizar o recadastramento, o usuário ou seu representante legal devem se dirigir até a sede do Proem de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 16h, levando os documentos exigidos, que são comprovante de residência, RGCPF, prescrição médica e laudo de solicitação. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, mais de 180 casos de crimes contra idosos na Delegacia Especializada em Belém. Quase toda a região norte sofrerá com os altos volumes de chuvas. A cidade de Vigia de Nazaré, no Nordeste Paraense, comemorou 402 anos de fundação. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre violência. A Polícia Militar do Pará prendeu no sábado um jovem de 22 anos que é o principal suspeito de ter matado a facadas o próprio avô no bairro da Cidade Velha, aqui em Belém. A mãe do rapaz foi quem chamou a polícia. Os policiais apresentaram o suspeito na divisão de homicídios. Ele fez exame de corpo de delito que constatou os dedos do suspeito feridos da faca usada no crime. O jovem permanece preso na central de triagem de São Braz. O corpo do idoso foi encontrado na última sexta-feira dentro da casa, onde morava sozinho, na rua Alenquer. A vítima, Sebastião Itamar Tavares, de 76 anos, era cirurgião dentista. A polícia acredita que o crime tenha sido cometido na última quarta-feira. E agora vamos voltar a falar de violência contra o idoso. No ano passado, foram registrados mais de 180 casos de crimes contra o idoso na Delegacia Especializada, aqui em Belém. Veja quais são os crimes mais comuns e como se prevenir. Abandono, maus tratos, abuso financeiro. Todas estas ações são comuns na terceira idade. Uma realidade triste e que deve ser combatida. A gente tem o Código do Idoso, o Estatuto do Idoso e tem o Código Penal. No crime que a gente apura do Estatuto do Idoso, nós vamos ter os maus tratos que o idoso sofre, o desvio de proventos, a negligência e o abandono. Isso a gente apura dentro do Estatuto do Idoso. Tem os outros crimes que vários idosos, a incidência também é muito grande, os crimes do Código Penal. Ameaça, lesão corporal, perturbação da tranquilidade. São esses crimes que normalmente chegam até a gente. São os familiares alguns dos agressores mais comuns. Dentro do Estatuto, que são o abandono, o desvio de proventos, que a gente, a maioria são os famílias. A família, né? É o filho, ou aquele idoso que não tem família, tem o irmão, né? São os próprios familiares que praticam a violência contra o idoso. De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde, 16% das pessoas com mais de 60 anos já sofreram algum tipo de abuso, que vão desde negligência à violência física e sexual. No Brasil, só em 2017, foram denunciados mais de 32 mil casos de violência contra idosos. No Pará, a denúncia pode ser feita na Delegacia de Proteção ao Idoso e nas Delegacias Comuns. Quando a pessoa que é vizinho, ou ele presencia a violência do idoso pelos familiares, ele tem duas situações. Ou ele pode vir aqui na Delegacia, fazer a comunicação, mas ao vir na Delegacia, ele tem o quê? Ele tem que se identificar, né? E muitas vezes eles não querem se meter, eles querem fazer a denúncia, mas não querem se identificar. O que é que acontece? A gente tem dois telefones que se pode, a pessoa não se identifica, apenas tem que dizer o endereço correto, pelo menos o primeiro nome do idoso, o endereço corretinho e o que está acontecendo. Ele liga para a Disque 100 e Disque 81, né? Para denunciar esses maus tratos, essa violência que ele presencia. As ocorrências são avaliadas e investigadas quando necessário. Na Delegacia Especializada, a vítima também pode ser acompanhada por profissionais, como psicólogos e assistentes sociais. De acordo com a delegada, muitos idosos têm resistência em denunciar. Principalmente no desvio de proventos, onde aquele filho utiliza o dinheiro do idoso, né? Para seu benefício próprio. A gente, a grande resistência realmente de denúncia. O que a gente faz? A gente tenta convencer aquele idoso que ele não pode dispor do dinheiro dele e dar tudo para o filho. E, às vezes, a gente chama na delegacia e orienta aquele filho que ele não pode fazer isso, que o dinheiro é do idoso. Porque, às vezes, o que eles alegam? Eu deixei de trabalhar, eu não trabalho, eu preciso desse dinheiro que me ajuda. Eu disse, não, tudo bem, você até pode ser ajudado. O problema é que, às vezes, o que a gente percebe é que o filho acha que o dinheiro é dele, né? Ou a pessoa que está cuidando do idoso. Ele já toma posse daquele dinheiro que não é dele e deixa o idoso desprovido das necessidades básicas dele. E agora vamos falar sobre clima. As chuvas típicas da região amazônica começam a ficar intensas nos próximos meses, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM. Quase toda a região norte sofrerá com os altos volumes de chuvas. O inverno amazônico chegou e as pessoas devem se preparar para as chuvas nos primeiros meses de 2018. O dia a dia do paraense, ele já sabe que quando vai chegar o mês de fevereiro, de março, são meses de chuvas. Mas isso por conta da atuação de um sistema meteorológico chamado Zona de Convergência Etertropical. Esse sistema meteorológico atua com mais força, atua mesmo realmente nos meses de fevereiro e março. E existem outros sistemas meteorológicos que são típicos desse período do ano também, que acontece que já inicia sua atuação desde dezembro. Então, por isso que nós temos na porção norte esse período chuvoso de dezembro a maio. O início do ano para a região amazônica é sempre chuvoso. A previsão do CIPAM para os primeiros meses de 2018 é de chuva intensa. A expectativa do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, é de chuvas acima da média causadas por um fenômeno natural chamado laninha. O laninha é o resfriamento anômalo das águas do Oceano Pacífico. Esse resfriamento anômalo modifica a circulação dos ventos na atmosfera e o resultado disso é o favorecimento da formação de nuvens bem mais carregadas e a ocorrência de maiores volumes de chuvas, também acompanhadas de raios e que podem vir acompanhadas de ventos mais fortes. Então, esses maiores volumes de chuvas estão previstos, principalmente agora para o trimestre de janeiro, fevereiro e março. Volumes bem maiores para praticamente todo o estado do Pará. A previsão climática para diversas regiões da Amazônia é de altos índices de chuvas para os próximos meses. Tanto a porção norte, o Marajó, a região metropolitana, o sudoeste paraense, o sudeste, boa parte do sudeste paraense, todas essas regiões estão com previsão de chuvas acima do normal. Uma das principais preocupações da população durante as chuvas constantes são os alagamentos. A grande influência das marés nos alagamentos e das chuvas, esse conjunto de condições favoráveis para alagamento, ocorre quando os maiores volumes de chuvas ocorrem próximo dos horários de maré alta. Então, principalmente nos meses de fevereiro e março, quando os volumes de chuvas são maiores e ocorrem em vários períodos do dia, é muito comum coincidir com o horário da maré alta e isso como os principais canais aqui de Belém têm essa influência da maré e aí com esse volume de chuvas é o cenário bastante favorável para ter vários pontos de alagamento, principalmente aqui na região metropolitana de Belém. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A terça-feira será de céu encoberto em Castanhal, no nordeste paraense. Essa previsão tem se mantido firme desde a semana passada e deve permanecer até a quarta-feira, quando estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 23 a 31 graus. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, a previsão também é de céu encoberto e sem previsão de chuvas. Elas devem cair somente na quarta-feira e com trovoadas. A temperatura varia entre 23 a 27 graus. Já em Parintins, no Amazonas, a terça-feira será nublada com muitas nuvens no céu. A temperatura varia entre 25 a 32 graus. A Secretaria da Receita Federal abriu hoje a consulta a um lote multiexercício de restituição do imposto sobre a renda da pessoa física, referente aos exercícios de 2008 a 2017. Os lotes residuais referem-se a contribuintes que caíram na malha fina, mas que, posteriormente, acertaram e ajustaram suas pendências. Estão incluídos neste lote restituições do imposto de renda de 165.898 contribuintes, que receberão, em 15 de janeiro, R$ 310 milhões em restituições. A maior refere-se à restituição do imposto de renda de 2017. A Associação dos Pais e Amigos dos Autistas do Amapá abrem, a partir de hoje, inscrições para o processo seletivo de estágio não obrigatório e voluntário para a instituição. O certame destina-se ao preenchimento de 48 vagas. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos dos interessados devem comparecer à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas do dia 8 ao dia 19 de janeiro, no horário de 8 ao meio-dia. No ato da inscrição, ele vai preencher uma ficha. É interessante também que ele leve a cópia de alguns documentos, como o RG e o diploma. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E você pode enviar para nós a sua foto ou um vídeo de 30 segundos mostrando o que você faz por Belém. Envie para o nosso WhatsApp e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias. Mostre todo o seu carinho pela nossa cidade, que completará 402 anos de histórias. No último domingo, a cidade de Vigia de Nazaré, no Nordeste Paraense, comemorou 402 anos de fundação. Ela é considerada a primeira cidade fundada no Estado e hoje conserva grandes patrimônios históricos e uma religiosidade única. O mês de setembro sempre é de festa. Tudo porque os vigienses levam às ruas históricas da cidade o ciro em honra à Nossa Senhora de Nazaré. A procissão sai da Capela do Senhor dos Passos, igreja de pedra, construída no século XVIII, e encerra na Catedral da Cidade, dedicada à Mãe de Deus. Acredita-se que Vigia seja a mais antiga de todas as cidades da Amazônia, tendo sido fundada por Francisco Caldeiro Castelo Branco durante sua expedição de conquista do Grão Pará, em 6 de janeiro de 1616, seis dias antes da fundação da cidade de Belém, capital do Pará. Um parabéns especial a todos os habitantes de Vigia de Nazaré pelos 402 anos de fundação. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens ou de entrevistas, envie para o nosso WhatsApp, número 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho